A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança de um escritório de advocacia no centro de Tapes, furtando uma bicicleta. O vídeo divulgado mostra a calma e o cuidado que o ladrão teve para levar a bicicleta de uma funcionária do escritório. A bicicleta é de modelo Verona e de cor verde-limão e foi furtada no dia 10 desse mês. Quem tiver alguma informação, entrar em contato com a Brigada Militar.